É lene... Aqui lá? Aqui! 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 Hã? É? Ai! Tá sorrindo! Tá sorrindo! Porri cá! Porri cá! Que naaaaai? É lene! Tá sorrindo! Aqui ó! Ah! 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 Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vem cá. Mas estou gravando já. Estou gravando. Deita. Deita. Vai deitar. Deita lá. Deita, deita, deita. Deita para ganhar. Deita. 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 Deita! Quietinho! Para tentar! Vamos tentar! Deita! 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 Deita, não vai ganhar! Deita! Deita! Continua! Deita! Deita, não vai ganhar Deita Deita, não vai ganhar Deita Aqui ó Não aqui Deixa eu ver se ele dá Aqui Fica Deita Deita Fica 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 Meu garoto Olha a Bia lá Primeiro mostro Olha a Bia Ali ó Ali Bia Deita 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 Cadê a voz de comando gente Deita Vou ter que resolver Quietinho Deita Deita Fica 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 Deita Isso Fica Deita Fica Deita Isso Isso Fica Fica quietinho Fica Fica quietinho Fica Tô mandando Fica 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 Bom garoto Agora comigo Deita 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 Mostra pra ele Bia Mostra pra ele Bia Mostra mais Bia Abaixa 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 Deita Deita Fica quietinho Fica 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 Vai Dá na boquinha dele Bia Fica Olha bem Eu amo Rio Haha Fica bem Eu sou rica 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 Fica mais baixo Assim Eu sou rica